Direito Penal, Carreiras Policiais A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para alcançar o fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua vigência. E tem correto, ainda que seja revogada por outra, mais gravosa, a lei penal mais benéfica continua a reger os fatos ocorridos durante a sua vigência e anteriormente a sua vigência. Banca CESP 2011 TJ, Cargo Analista Judiciário, Área Judiciária Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas, visto que, no preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos. E tem correto, o princípio da legalidade exige que a conduta proibida esteja prevista em lei e que esta lei seja anterior, reserva legal mais anterioridade. Além disso, exige que a definição da conduta incriminada seja precisa, para que não haja indeterminação no conceito da conduta proibida, o que geraria insegurança jurídica. Banca CESP 2012 TJ, Cargo Técnico Judiciário Dado o princípio da legalidade, o Poder Executivo não pode majorar as penas combinadas aos crimes cometidos contra a administração pública por meio de decreto. Item correto, o Poder Executivo não pode majorar as penas dos crimes praticados contra a administração pública, nem as penas de qualquer crime mediante decreto. Pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo Poder Legislativo, é que pode definir condutas criminosas, bem como majorar penas. O maior erro dos concurseiros é não usar técnicas adequadas de estudos. Se você quer aprender mais sobre esses assuntos de técnicas de aumento de performance nos estudos, acesse a descrição do vídeo no link 1 e link 2. Até mais! Tchau! 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 Tchau!